O piranha do caralho Bota as piranha bem louca no engate pra dançar em cima da picapa Vai tomar pau, toma pica suave Vai tomar pau, toma pica suave Toma pau, toma pica pica suave Vai tomar pau, toma pica suave Vem com essa menina por cima do meu menino Desliza devagar, dá uma parada Tá legal esse jeito, tá lindo Vem com essa menina por cima do meu menino Tá legal esse jeito, tá lindo Vem com essa menina por cima do meu menino Tá legal esse jeito, tá lindo Bota as piranha bem louca no engate pra dançar em cima da picapa Vai tomar pau, toma pica suave Vai tomar pau, toma pica suave Toma pau, toma pica pica suave Vai tomar pau, toma pica suave Toma pau, toma pica suave Bota as piranha bem louca no engate pra dançar em cima da picapa Vai tomar pau, toma pica suave Toma pau, toma pica suave DJ GM, explana ela caralho Vai O piranha do caraca Bota as piranha bem louca no engate pra dançar em cima da picapa Bota as piranha bem louca no engate pra dançar em cima da picapa Vai tomar pau, toma pica suave Vem com essa menina por cima do meu menino Tá legal esse jeito, tá lindo Vem com essa menina por cima do meu menino Tá legal esse jeito, tá lindo Vem com essa menina por cima do meu menino Tá legal esse jeito, tá lindo Vem com essa menina por cima do meu menino Tá legal esse jeito, tá lindo Vem com essa menina por cima do meu menino Tá legal esse jeito, tá lindo Vem com essa menina por cima do meu menino Tá legal esse jeito, tá lindo Vem com essa menina por cima do meu menino Tá legal esse jeito, tá lindo Bota as piranha bem louca no engate e balança em cima da pica Vai toma pau toma pica suado DJ GM explana ela caralho vai Tchau